E o governo federal quer contar com a ajuda da comunidade científica no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Direto de Brasília, a repórter Gabriela Coelho do Portal R7 acompanha esse assunto. Como é que deve ser a atuação desse grupo de trabalho, hein, Gabriela? Boa tarde pra você. Oi, Kelly. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Essa portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A ideia é que os profissionais auxiliem e identifiquem fragilidades para evitar riscos de desastres futuros. Esse grupo também vai analisar e elaborar propostas para reduzir as consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública. As fortes chuvas atingiram o estado nos meses de maio e abril deste ano, né, Kelly, deixando 183 mortos, 28 desaparecidos e 806 feridos. Foram 478 municípios atingidos, ou seja, 96% do estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. Um documento divulgado pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul apontou que a falta de manutenção e atualização dos casos de bombas e comportas de Porto Alegre contribuiu para a extensão das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.